Fala galera, Guilherme Trindade aqui e o vídeo de hoje é sobre balanço ou balance, swing. Você escolhe como você vai querer usar. É uma técnica de uso para aumentar a potência. É muito simples, nós já falamos de forma lambuzada anteriormente em vídeos, mas hoje a gente vai tratar exclusivamente desse detalhezinho. É extremamente simples, como tudo que eu falo aqui é muito simples. Confere aí. Então galera, vamos falar um pouquinho sobre o balanço. Eu aprendi com o coach Rich em 2012, na época que eu treinei nos Estados Unidos, sobre o balanço, ele chamava de balance. Você pode chamar de swing também. E consiste em que? Você lembra do passo do pêndulo? Eu não sei se você se lembra daquele lancezinho do pá. É o pendular o peso para um lado e para o outro, porque é muito mais fácil você manter um objeto que já está em movimento do que você criar movimento da inércia. É mais fácil você manter se mexendo do que você de parado conseguir ter movimentos rápidos. Então é algo parecido com isso. Só que eu vou fazer isso para maximizar a potência dos meus golpes. Nós já falamos sobre os movimentos rotacionais, que consistem na rotação do tronco, para poder colocar a colocação nos braços dos golpes, mas também tem esse lancezinho do balanço, onde eu balanço o peso do meu corpo em uma perna, jogo o peso para a outra. Então eu fico aqui, jogo para lá, jogo para cá, jogo para lá, jogo para cá. Isso pode te refletir nos golpes também. Vou colocar aqui com o saco, só para nós ilustrar. Eu vou até tirar o relógio aqui. Relógio de camelô. Vocês precisam dar like para poder comprar melhorzinho. Então olha só. Vou dar uma cruzada com a minha mão esquerda aqui, porque minha mão direita está meia suave. Então eu cruzei. Vou cruzar só com o movimento rotacional. Legal, tudo. É forte, pode ser o cara. Não estou dizendo que o meu é forte. Você pode jogar com força e tudo. Ah, chegou lá e colocou com contundência. Ainda assim, eu ainda acabo balançando um pouquinho o peso. Porque estou acostumado já a fazer com o dito do balanço. Se eu jogar parado, esse movimentinho de rotação eu já jogo. Se você acompanhar nos pés aqui, eu vou jogar peso para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. Se eu cruzei com a mão da frente, cruzei para a frente, joguei o peso para de trás. Estou todo condicionado de trás. Agora eu jogo todo peso para a frente. Coloco de volta. E quando eu cruzei com a mão da frente, eu posso cruzar de novo com a minha direita. Então eu fico balançando. Um, dois. Um, dois. Tanto nos golpes curvos, quanto nos golpes restos. Vamos colocar que eu joguei. Jave, direto. Cruzei. A mão que eu cruzei. Pão. Joguei o balanço. Dei potência para o meu cruzado, rotacionando o meu tronco e jogando o meu peso lá na perna de trás. Então eu joguei. Pão. E agora o direto. Eu faço o quê? O movimento contrário. Eu jogo novamente o meu peso para a frente, rotacionando. É um movimento em conjunto. Tanto de rotação, quanto de balanço. Jogo todo o meu peso na perna da frente, rotacionando o tronco, encaixando com a maior contundência. Vamos colocar que eu cruzei. Só na rotação. Direto. Agora vamos colocar se eu cruzar e jogar o balanço. Cruzei. Direto. Não sei se dá para ver, mas eu sinto muito mais pegar na minha mão. E você também vai sentir isso você fazer. É como se eu batesse com o braço parado e como se eu batesse com o braço andando, com o meu corpo em movimento. Então eu somo todo o movimento rotacional e o deslocamento de massa do meu corpo. Caraca, deslocamento de massa do meu corpo. E conectando e terminando em força de impacto. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado dessa dica. E me conte aí se você já fazia ou faz ou já viu alguém fazer. E fala qual a sua opinião sobre o uso do balanço para potencializar os seus golpes. Beleza, galera? Eu sou o Guilherme Trindade. Não deixe de clicar em gostei, inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho de notificação, dar like aqui em tudo o que você puder para nós. Por hoje é só e até a próxima. Ah, me segue lá também no Instagram. Arroba Trindade Oficial com dois Fs. Arroba Trindade Oficial com dois Fs.